Essa semana está começando a propaganda eleitoral na TV e na rádio e falta comentar algumas cidades aí do que foi prometido e cumprido nas eleições de 2020 e essa semana vamos falar delas e no vídeo de hoje vamos falar de Caxias, Magé e Guapimirim tudo no tema de mobilidade urbana, tá galera? Meu nome é Márcio, você está no Mobilidade RJ? Eleições chegando e muita gente não lembra nem direito o que comeu ontem quanto mais o que foi prometido há quatro anos atrás na área de mobilidade urbana mas graças ao site do TSE, temos material disponível gratuitamente na internet para acessar todas as promessas das últimas eleições para podermos ver se o candidato provável que está aí à reeleição cumpriu ou não cumpriu com suas promessas e como aqui falamos de mobilidade, vamos focar nesse tema lembrando que aqui não é um canal de política nem que favorece parte do A, B ou C aqui a gente é democrático e vamos começar por Duque de Caxias, minha cidade a cidade que é governada pelo atual vice-prefeito mas o programa de governo é dos dois então a promessa feita deveria ser cumprida tanto um pelo outro, não é mais que são parentes, né? tá tudo na família, né? até hoje, né? foi prometido o Transgramacho o que que é o Transgramacho? a grande revolução no transporte do Duque de Caxias seria uma rodovia que liga a antiga Presidente Kennedy na altura do bairro do Pilar até o Austro Luiz na altura da Reduc que facilitaria a chegada no bairro do Pilar até o momento, essa obra não foi concluída ela já teve início, foi paralisada ali a estrada virou mato e depois eles recomeçaram de novo, tiraram o mato enfim, um ritmo meio lento, né? aquela coisa, né? e digo mais por conhecer um pouco a região acho desnecessário pois o ideal seria construir um acesso por ponte, por viaduto na Presidente Kennedy além do início dela, facilitaria bastante para as pessoas que não precisariam ir até a Reduc ou que teriam que vir até o Hospital de Saracuruna para fazer o retorno e voltar para o bairro do Pilar a construção do viaduto sobre a linha férrea nos bairros dos Campos Elíse Jardim Primavera, Saracuruna alguém que mora nessa região viu algum viaduto sendo construído? deixe nos comentários porque eu não vi a construção do viaduto ligando Saracuruna a BR-716 na Rio Magé coisa histórica, né? Saracuruna, ela já tem uma ligação com a Rio Magé, aliás mas acredito que essa é a intenção do governo que, assim, já vi em várias reportagens de construção de viaduto ligando ali as regiões da Reduc até a região de Magé em uma via paralela, né? Rio Magé, no caso, né? é uma promessa de governo já bem antiga muitos aí já prometeram já e nunca saiu do papel e com certeza vai estar no plano dos próximos candidatos postulantes a prefeitos de Caxias e de Magé e a gente vai ver daqui a pouco aí falando sobre isso inclusive a ideia for um arco rodoviário como eu vi em algumas reportagens aí sim faria sentido a rodovia transgramacho começando no bairro do Pelá terminando na Rio Magé a melhoria no imobiliário aí seria legal teria uma ligação ali direta ali mais rápida a partir do lote 15 pra Magé interessante melhoria de um imobiliário de transporte da cidade quando digo imobiliário digo pontos de ônibus que em 4 anos eu não vi nenhuma mudança nos pontos de ônibus continuam os mesmos ciclovias e ciclofaixas algumas foram feitas mas são obras fáceis de se fazer o que não gera um grande impacto com uma nova rodovia um viaduto, por exemplo que é bem mais complexo mas que é melhor assim pra cidade lógico ter uma mobilidade urbana por bicicleta é sempre muito bem vindo então algumas foram feitas que bom implantação do sistema de BRT até o Transbrasil ai 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 projeto que nem sequer foi falado depois das eleições de 2020 e a gente está falando de um prefeito que é o atual secretário de transporte do estado ex-prefeito passou pra vice-prefeito e esse ex-prefeito é o atual secretário outra promessa também histórica é a promessa de vários candidatos aliás que sempre está aí falando vamos fazer vamos fazer é o atual das barcas de Caxias pra Praça 15 essa promessa aliás nem tem se falado muito ultimamente o prefeito que era vice-prefeito é tido o atual secretário de transporte do estado que gera essa que poderia gerar essa obra com facilidade nem fala disso é projeto que não sai do papel implantar um grande projeto de mobilidade ligando os bairros ao centro de Duque de Caxias um projeto que não sabemos como seria mas que pelo jeito não saiu do papel pois nada foi mudado na mobilidade urbana da cidade continua a mesma coisa de 4 anos atrás ou assim está um pouquinho pior né podemos dizer assim agora vamos falar do que foi feito se a gente falou do que não foi feito pode falar do que foi feito também né que inclusive está sendo muito comentado nas últimos dias e semanas o tal do tarifa zero de Duque de Caxias inclusive já fiz alguns vídeos aqui mostrando como funciona esse transporte na cidade que aos poucos as pessoas estão conhecendo até falei no último vídeo o ônibus não está sendo muito cheio mas no sábado eu pude ver alguns ônibus cheios até com pessoas em pé o que é interessante mas também vi ônibus que estava escrito assim Prefeitura de Duque de Caxias esse ônibus vai para o Jardim Primavera para a Prefeitura? não, não vai ou ele estava indo para o Barro Branco ou ele estava indo para o Jardim Olimpo para um dos dois lugares ele já estava indo para a Prefeitura porque eu sei porque eu moro na região e eu sei que ali só passa só essas linhas ali e se não me engano um para Maria Helena isso só não tendo para a Prefeitura de Duque de Caxias mas enfim como é que as pessoas vão saber ter que fazer esse cenário e perguntar moço se o ônibus passa no tal lugar tem que ser assim porque falta colocar o nome do destino por favor mas como funcionam esses ônibus os ônibus gratuitos são ônibus que saem de bairros onde não tem as linhas e que tem pouco ou que tem pouco acesso de ônibus até uma avenida com maior movimento com linhas municipal e intermunicipal na intenção de integrar os bairros ou os ônibus de outras regiões é legal em parte o pessoal quer ver ônibus de graça rodando pela cidade igual é em Maricá igual é em Papemirim enfim que eu vou falar daqui a pouco estou dando spoiler aqui que legal beleza hein um projeto que a prefeitura fez praticamente correndo porque como mostrei no último vídeo eu falei inclusive na semana passada que pode virar caso de justiça por conta que foi feito no período eleitoral coisa assim um mês fez acabou está rodando aí o ônibus está ali fazendo aí com todo mundo na inauguração como se fosse a vida normal só falta só o atual candidato também está lá mas ele é da família leva o nome então já viu aí dá um favorecimentozinho agora vamos falar de Magé já falei demais de Caxi vamos falar de Magé complicado hein o que foi prometido em Magé é o que foi cumprido ou não por lá no plano do governo atual o prefeito diz que em melhorias no transporte da cidade inclusive nas áreas rurais o que mudou nos últimos quatro anos em Magé de melhoria o que aconteceu nada terra arrasada Magé piorou a situação se a gente pesquisa nas redes sociais Magé ônibus Magé treo Magé treo iluminada a gente vai ver uma desgrameira danada pois é muitas reclamações até o prefeito já disse que iria conversar com as representantes da empresa tentando buscar melhorias já deu prazo pra tudo já passou o prazo de tudo e disse que ia trazer novos ônibus pra empresa e até agora nada na absolutamente nada ônibus novos na treo iluminada não só tá rodando um ônibus velho em péssimo estado uma anotação horrorosa que pega fogo com facilidade quando digo rodando porque as vezes nem roda tem linhas que demoram um século ou que simplesmente parou de passar vamos passar aqui vamos passar pra outro lugar que é melhor mais rápido mais prático enfim mas a situação de Magé pode ficar ainda pior vamos chegar lá daqui a pouco vamos falar da construção da ponte de Liga a guia Porcaíba acho que é assim que se fala Porcaíba não sei a Reduc lembrando que eu falei da mesma promessa do Duque de Caxias lembra que eu falei há poucos minutinhos nesse vídeo mesmo entre os dois municípios em paralelo a Rio Magé uma rodovia ligando ali enfim promessa histórica das duas cidades que nunca se foi nunca se saiu do papel quanto mais concluída construção de novas rodoviárias na cidade de Magé não se dá nem conta que tem rodoviária no centro de Magé em Pé-Abetá quanto mais construir novas rodoviárias por sinal as rodoviárias atendem bem só precisa melhorar ali um pouquinho da acessibilidade da infraestrutura colocar um banheiro químico colocar uma coisa mais limpinha o pessoal varrendo sempre enfim colocando os quiosques deixando a rodoviária com cara de mais rodoviária mais primeiro mundo coisa mais limpinha às vezes está meio suja falta uma pessoa para varrer enfim bancos que sejam bancos que não sejam quebrados enfim só falta isso as rodoviárias são boas e claro dá incentivo para outras empresas possam colocar ônibus ali para a região pois se eu não me engano em Magé tem ônibus saindo para São Paulo que vem de Teresópolis ele para em Peabetá também mas tem ônibus de Magé também para Rio das Ostras da aviação Teresópolis ele para em São Pedro da Aldeia também então tem uma meio que uma ligação ali mas poderia ser melhor acredito que seja muito pouco para uma cidade do tamanho de Magé que poderia aproveitar muito bem a rodoviária de Peabetá que é uma boa rodoviária melhor até do que a rodoviária do centro de Magé para incentivar por exemplo um homem um a colocar uma parada na sua rodoviária pelo menos uma por dia para ônibus para São Paulo para ônibus para a região dos lagos para Nova Fiburgo para Teresópolis também via Teresópolis ali muita gente reclama que não tem ônibus de Peabra para Teresópolis seria uma boa para chamar a atenção vem aqui a gente dá um incentivo você faz uma parada aqui e aí vai implantando aos poucos implantar transporte público tarifa zero aí é a piada já foi longe se não consegue nem com a trela iluminada implantar um sistema de transporte básico quanto mais fazendo um tarifa zero na cidade se isso é o que quis dizer no programa do governo porque está sendo uma coisinha implantar um transporte custo baixo enfim não dá muito para entender o que o prefeito quis eu acho que inclusive esses programas de governo são colocados assim para deixar o povo em dúvida o que será que quis dizer com isso eu não sei mas já é uma Magé aliás é uma grande cidade e precisa urgentemente de melhorias no seu sistema de transporte e a gente torce para que venha um prefeito que queira realmente mudar pois são os mesmos que já passaram praticamente pela prefeitura nos últimos anos aí e nada fizeram inclusive eu estou vendo um influenciador vejo muito no facebook um cara muito bom divertido tal ali que assim fala em nome de Magé promove Magé que é legal promover a cidade mas que eu nunca pensei que ele fosse ligado a política eu já até vi falar que ele nunca se candidaria e tal enfim mas nessa semana eu vi ele em fotos com o atual prefeito que é candidato a reeleição aí perdeu uns pontinhos porque acho que nesse momento o influenciador ele tem que ser imparcial né pra não refletir no voto do próximo né a situação muda um pouquinho né agora vamos falar de Guapimirim a cidade verde da região da Baixada Fluminense em Guapi foi prometida a construção de rodoviária em regiões estratégicas da cidade não vi construção nenhuma de rodoviária mas Guapimirim aliás é uma cidade pequena não precisa de rodoviária a cidade operada pela aviação Paraíso Verde ela é muito bem operada e hoje em dia é melhor ainda porque está tudo no tarifa zero e com ônibus novos ou melhor dizendo seminovos mas em bom estado tendo até ônibus com motor traseiro melhor do que de Caxias por exemplo ela comprou alguns torinos da Reginas que assim ela deixou bonitinha as cores são muito bonitas da Paraíso Verde era tudo verde agora é colorido acredito que a população ainda mais agora com tarifa zero não tem do que reclamar do sistema de transporte municipal de Guapimirim e é isso galera essas são as três cidades que prometi falar hoje na quarta-feira vou falar mais acredito que deu falar de Nilópolis Mesquita São João de Meritia eu acho que eu não falei dessas cidades então eu vou falar delas e por último eu vou falar na sexta-feira o dia que começa a indigesta eleitoral propaganda mas que é importante que a gente assista para conhecer as propostas dos atuais postulantes à prefeitura das suas cidades nesse dia eu vou falar de Nilópolis São Gonçalo e Itaborei Maricá ali tem coisa boa tem coisa muito boa nessa região vamos ficar de olho nas próximas eleições e vamos falar já também sobre o que que os candidatos estão prometendo já para a gente também já ficando tenado na área de mobilidade vamos falar dos projetos que já são projetos históricos que nunca saíram do papel vamos falar o que é viável e o que não é viável entendeu vamos ver para a gente não cair no canto do vigário na hora do voto se inscreva no nosso canal deixe seu like compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que gostam do tema mobilidade os vídeos aqui ao lado são vídeos de tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar do card também obrigado a todos e até o próximo vídeo que eu tenho